Um, 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 um Vite do verão, casa那inha vai se arтаçar Vite do verão, casa那inha vai se arraçar Tá bom prazer, pô, você tá com o calor DJ Vai se representar, tá na hora, maravilha, tá legal Tá na hora, maravilha, tá legal E a buceta na cabeça do meu pão, do meu pão, do meu pão, do meu pão Eu vou ser um convite para todas as meninas Eu vou de todas elas pra poder cantar na pica Tá na cabeça do meu pão, do meu pão, do meu pão, do meu pão Eu vou ser um convite para todas as meninas Eu vou de todas elas pra poder cantar na pica Vinte do verão, que as novinhas vai se armar Vinte do verão, que as novinhas vai se armar Tá bom prazer, pô, você tá com o calor DJ Vai se representar, tá na hora, maravilha, tá legal Tá na hora, maravilha, tá legal E a buceta na cabeça do meu pão, 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 do meu pão Tá na cabeça do meu pão, do meu pão, do meu pão, do meu pão Cuidado